Fala pessoal, vamos lá falar agora sobre o ProUni, tá? Surgiu uma dúvida aí, eu recebi uma dúvida do Marlo, ele encaminhou uma dúvida aqui pra mim sobre o ProUni, tá? Eu achei muito boa a dúvida, resolvi iniciar, eu até ia gravar um vídeo falando sobre o ProUni pra depois gravar esses outros detalhamentos, mas já vou iniciar por ela porque eu acho que é uma dúvida muito importante, que muita gente deve estar na mesma condição, com a mesma dúvida. Sobre o ProUni, pessoal, o Programa Universidade para Todos, que concede bolsa para alunos de baixa renda nas instituições privadas, alunos de baixa renda de escola pública para instituições privadas, já tá quase aberto o período de inscrição, saindo o resultado do Enem, duas semanas depois já começa, mas a dúvida de muitos é o seguinte, eu sou bolsista em escola particular, eu posso participar do ProUni, tá? Porque se fosse no SISU, a gente tem aquela limitação que você não poderia participar da bolsa, da cota de escola pública, porque você tá estudando na particular com bolsa, então você não entra na cota, você vai no sistema universal. Mas e aqui, eu posso pelo menos participar? Essa é uma dúvida de muita gente, de verdade, e aí vamos tentar esclarecer isso aqui. No site do MEC, no portal do MEC, vai estar escrito da seguinte maneira. Então, pra poder participar do ProUni, em linhas gerais, porque a gente vai ter o detalhamento, lá no edital ele detalha a questão da bolsa de 100% e de 50%, mas em linhas gerais, pessoal, o aluno tem que se encaixar na questão de renda familiar, tá? Então, a renda, ele tem que conciliar aqui, tem que encaixar em renda, mais uma das condições abaixo. A renda, ela deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa, tá? Então, aqui é uma renda per capita, só que a gente vai ver que na bolsa de 100% isso se reduz, se restringe mais. Isso aqui é pro caso da bolsa de 50%. Então, tem que preencher o quê? Renda. Sua renda não pode ser superior a 3 salários mínimos per capita. E, além disso, você tem que se enquadrar em uma das situações, que são 4. Quais são elas? Ter cursado o ensino médio completo em escola pública, então pode participar, ou, então, ou escola privada com bolsa integral da instituição. Então, você fez todo o ensino médio com bolsa de 100% numa escola particular. Pode participar do ProUni? Pode. Não tem problema. Pode sim. Segundo, ter cursado o ensino médio parcialmente em escola pública e parcialmente em escola privada com bolsa integral. Pode? Pode. Eu fiz o primeiro ano e o segundo numa escola pública e o terceiro numa escola particular. Posso participar do ProUni? Posso. Pode sim. Só que tem aquela questão da renda, tá? Então, você não precisa necessariamente ter estudado sempre na escola pública, mas tem o detalhe da renda. Satisfazendo a renda e satisfazendo um ou dois, tranquilo. Terceiro, pessoa com deficiência. Também tem direito de participar aqui, tá? E quarto, ser professor da rede pública do ensino básico e tal, ser concursado, ser efetivo e esteja pleiteando, que esteja pleiteando uma vaga no curso de licenciatura ou normal superior ou pedagogia, tá? Porque nesse caso aí não vai levar em conta a renda, vai levar em conta a questão do professor querendo expandir sua atuação pra, por exemplo, sou professor de matemática, minha formação é matemática e eu vou, resolvo fazer biologia, licenciatura em biologia. Eu posso me candidatar ao ProUni, uma bolsa do ProUni, independentemente da minha renda nesse caso aí, porque até tem um destaque, ó. A renda familiar por pessoa não é considerada, ou seja, é pra incentivar o professor da rede pública, concursado, a atuar também em uma outra formação ali, tá bom? Então, ó, mas no que compete aos alunos, seria um, dois ou três, mas respondendo a dúvida do Marlon, é um ou dois, tá? Então, pode sim, se você foi bolsista de escola particular, pode sim, seja integral, seja um ano ou dois, seja três, todo o ensino médio escola pública, é particular, você pode sim participar do ProUni, tá bom? Mas aí, olhando o detalhamento dos requisitos das bolsas, tá? A bolsa de 100%, como ela, você não vai pagar nada na instituição privada, ela tem um rigor um pouco maior. Então, a renda per capita aqui é de um salário mínimo e meio, tá? Hoje, o padrão aí nos vestibulares, vocês vão ver que a renda é um salário mínimo e meio, o padrão aí da cota de renda, tá? Então, você vai ver aqui o requisito de um salário mínimo e meio e não três, como nós anunciamos ali, porque ali a regra é geralzona, tá? Além disso, ó, pra bolsa de 100%, pode ser aluno de escola pública, ter estudado sempre escola pública ou rede privada com bolsa integral, tranquilo, tá? Só não pode ter o quê? Diploma de ensino superior, ou seja, eu já sou formado e quero fazer uma outra faculdade, vou tentar a bolsa do ProUni. Posso? Não posso, tá? Pra dar oportunidade pra outra pessoa que não tem nenhum diploma. Então, quem já tem diploma não pode pleitear a bolsa do ProUni. O que mais? Tem que ter feito o Enem em 2019, no caso aqui em 2019, né? E obtido a nota mínima de 450 pontos no exame, tá? Ainda é possível que não tenha zerado, é preciso que não tenha zerado a redação também pra poder participar. E alguns cursos, eles também podem trazer aqui uma nota mínima, tá? A faculdade, ela tem a liberdade de estabelecer uma outra condição aqui, outras condições aqui além dessa, beleza? O que mais, pessoal? Mas normalmente elas seguem aqui, sempre seguem alinhadas aqui. Requisitos pra concorrer à bolsa de 50%, ter renda per capita de até 3 salários mínimos, porque aqui no caso a bolsa é metade, o governo vai custear metade da mensalidade da particular pra você. Ter estudado em escola pública ou privada, né? Então, se você estudou todo o ensino médio escola pública ou na escola particular com bolsa integral durante o ensino médio, você também pode entrar aqui. Aqui é a parte mais flexível, aqui normalmente tem até mais vagas, é mais fácil, a nota de corte é mais fácil aqui, né? Mais baixa. Não possuir diploma de ensino superior, ter feito o ENEM em 2019, nota mínima de 450 e não ter zerado a redação, tá bom? Esses são os requisitos básicos pra participar, então, do ProUni. A ideia, na verdade, aqui não era nem falar muito dos requisitos básicos, mas era pra responder essa dúvida. Sou de escola particular com bolsa, né? Posso fazer o ProUni? Pode, pode sim. Independente se tenha sido dos três anos do ensino médio ou só um pedaço, desde que tenha sido 100% a sua bolsa lá, sua bolsa tenha sido integral na escola particular, você não tenha feito pagamento de nenhuma mensalidade, você pode sim participar, beleza? Então, espero ter esclarecido. Eu vou deixar no link aqui embaixo desse vídeo, o edital do MEC já de 2020, tá? Nesse edital, trazendo as regras de 2020. Então, se você quiser mais detalhes sobre o ProUni, num instrumento oficial, num documento oficial, eu vou deixar o link aqui embaixo com o edital de 2020, 19 barra 20, valendo as regras de 2020, que ali ele vai trazer maiores informações sobre a questão das chamadas, da lista de espera, essas coisas todas. Tá tudo nesse edital aqui que eu vou deixar no link aqui embaixo, beleza? Então, falou galera, até mais, um abração!